Fala pessoal, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como resolver o erro, falha de atualização, acesso negado. Se eu te ajudar de alguma maneira, eu peço que você me ajude também, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, dá essa força pra nós. Então, vamos lá! Vamos lá então pessoal, vai aparecer essa mensagem de erro aqui ó, e pra nós resolvermos esse probleminha aqui, nós vamos ter que ir na página da BIOS, tá? Pra ativar a opção Default. Pra você entrar na BIOS, depende de cada fabricante do seu PC. Esse aqui eu consigo entrar pela tecla F2, tá? O seu pode ser a tecla DEL, ou pode ser uma outra tecla, depende de cada fabricante. Eu vou entrar na BIOS, te mostrar como fazer pra resolver esse problema aí. Eu vou desligar pelo botão POWER, na hora que ele estiver iniciando, nesse aqui eu vou clicar várias vezes na tecla F2. Geralmente é a F2 mesmo, tá? Vamos lá então, eu vou desligar ele aqui ó. Vou desligar pelo botão POWER. Pronto, eu vou desligar, e quando eu estiver iniciando, eu vou pressionar várias vezes o F2. Ó pessoal, entrou aqui no, na página da BIOS, e aqui você vai nessa última opção aqui ó, esse, tá? Com as teclas de direção. Vamos lá. Agora, nessa opção aqui ó. Tá? Load Setup Defaults. Essa opção aqui. Vai até essa opção. Dá um Enter. Você vai colocar um Yes, no caso aqui. Dá um Enter. E agora, você vai salvar. Nesse aqui, é o F4, tá? Se o seu for outra tecla, tipo o F10, você pressiona a tecla e dá um Enter pra salvar. Nesse caso aqui, é o F4. Vamos lá. Eu vou pressionar aqui o F4. E vou salvar essas configurações. Dá um Enter. Quando eu fizer isso, observa que o PC já vai iniciar. Presta atenção. Ó. Observe que está iniciando aqui, pessoal. E já não apareceu aquela mensagem de erro. Pronto, pessoal. Perfeito. Já iniciou aqui, ó. Agora, se você fez esse procedimento e não resolveu, eu vou te passar uma outra opção. Vamos lá, então, pessoal. Aqui, você vai abrir seu Pronto de Comando como administrador, tá? Vai na caixa de pesquisa, escreve Pronto de Comando. E aqui, você abre e executa como administrador. Vai abrir pra você um quadradinho branco aí. Você clica em cima. Você não está vendo que eu estou usando um gravador de tela. Aí, vai abrir aqui o famoso CMD. E aqui, você vai colocar esses comandos aqui, ó. Deixei separado aqui. E também vou deixar na descrição do vídeo, ok? Primeiro aqui, ó. sfc-scanel. Pode copiar e colar. Dá um Enter. Esse comando, ele faz uma busca de arquivos contidos. Também corrido. Observe que vai começar a fazer a verificação. Começar a contar a porcentagem. E é necessário esperar até 100%. Chegar até o 100%, tá? Vai demorar alguns minutos aí. Quando chegar o 100%, pessoal, você vai digitar esse segundo comando aqui, tá? Que é o DISM. Aí, você copia e cola, espera o processo e depois põe o terceiro. Ok? Um de cada vez, seguido de Enter. Espera o processo de cada um terminar pra pôr o outro. Aí, quando terminar o processo inteiro, você fecha o produto de comando, inicia o seu PC e verifica se o problema foi solucionado. Qualquer dúvida, dificuldade, pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo o quanto antes, tá bom? Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.